Vou passar agora, então, a palavra para o doutor Rafael Sofiati, procurador do Estado. Por favor, doutor, a palavra é sua. Bom dia a todos e todas. Muito bom dia aos meus companheiros aqui de painel. Bom dia aos professores visitantes, aos alunos, que julgo ser o grupo mais importante, quando se fala de direitos humanos, que estamos todos aqui construindo algo melhor para o futuro. Agradeço penhoradamente, e aí pelo penhoradamente eu já demonstro o meu apreço pelo processo, aos organizadores do evento, ao doutor Eduardo Show, aos meus colegas do Sejur, ao meu querido amigo Flávio Willemann. E parabenizo, em especial, a minha instituição. E aí eu estou sendo corporativo mesmo. A Procuradoria Geral do Estado, há pouquíssimo tempo, não se acovardou diante do gigante desafio de atuar numa área absolutamente nova. Entendeu, não só enxergou que era um espaço de poder, mas entendeu que era um dever funcional atuar nessa área dos direitos humanos, em especial no sistema interamericanos. E aí eu já faço a justificativa, o link, entre o que me coube falar aqui e o tema do evento. Atuação nas Cortes Internacionais. Me coube aqui falar um pouco do que foi a construção de um órgão com atribuição para direitos humanos dentro da Procuradoria Geral do Estado. A atuação nesses dois últimos anos, o resultado dessa evolução, a atuação nesses últimos dois anos, em especial nos casos das unidades prisionais do Estado do Rio de Janeiro, e trazer também um pouco das impressões, ou muito mais dúvidas e paradoxos do que respostas, do que tem sido atuar no sistema. Antes de começar, eu só gostaria de fazer uma referência aos meus colegas defensores que falaram antes de mim. Me parece que há muito esquecemos a essencial distinção entre pena e castigo. Somente pena é aquilo que é resultado de um devido processo legal. O resto é castigo. Mas essa diferença fica por uma outra conversa, uma outra fala. E aí, correndo o risco de me colocar na situação de mais uma vez, sendo examinado, me reporto também ao professor Val. A sua fala. A importação das categorias para nos definir e para adequar as nossas ações como sul-americanos não é algo só dos direitos humanos, não é algo só da filosofia. Durante a pesquisa do meu doutorado, eu constatei que todos, sem exceção, todos os conflitos mais importantes da história da América do Sul não foram solucionados até hoje. Conflitos entre países da América do Sul. não foram solucionados até hoje, mas todos foram resolvidos formalmente. Todos não só com importação de categorias, de conceitos, mas como importação da própria resolução. Conflitos foram resolvidos pela coroa britânica, conflitos foram resolvidos pelo Papa, mas nós nunca resolvemos os nossos próprios conflitos. Isso é muito emblemático, muito simbólico. E com isso eu começo fazendo um brevíssimo histórico da evolução, da criação e da evolução do núcleo de direitos humanos aqui da Procuradoria-Geral do Estado e vou tentar correr ao máximo antes que o doutor Eduardo comece a fazer o sinal assim para mim. Mas eu vou ser... As exposições anteriores ajudaram muito, porque destruíram quase tudo que eu ia falar, então agora eu tenho que seguir uma metodologia muito cara para os alunos, que é chamada metodologia caótica. Em março de 2020, a PGE foi instada a se manifestar sobre um pedido de medida cautelar formulado à Comissão Interamericana pela Defensoria Pública do Estado e que envolvia questões relativas à execução penal no Estado e que a execução penal estaria suspensa ou estaria funcionando de forma muito residual, por conta da pandemia. À época, a gestão da Procuradoria-Geral era outra, mas esse caso foi avocado ao gabinete e aí talvez tenha sido a semente do que hoje é o órgão de atuação da PGE nos direitos humanos. passada essa atuação nessa medida cautelar, em junho do mesmo ano, os processos começaram a ser devidamente organizados e classificados. A Procuradoria não tinha, até então, um acervo propriamente formado e tratado como acervo de processos que envolviam direitos humanos. Isso tudo aconteceu na anterior gestão, foi a semente do órgão que hoje existe na PGE, mas, graças ao gabinete atual, ao Dr. Bruno Dubé, a quem agradeço imensamente a oportunidade de atuar nesse núcleo, de ter sido o primeiro a atuar no núcleo, ele enxergou essa importância e rapidamente algo que era um núcleo, ainda incipiente, quando fizemos uma primeira agenda em Brasília com órgãos federais para tratar do assunto, ele já voltou dizendo que não seria possível manter um núcleo sozinho como um órgão autônomo no gabinete. que a Procuradoria precisava de uma Procuradoria especializada e esse processo resultou na criação do que hoje chamamos de PG-19, que é a Procuradoria de Métodos Adequados de Soluções de Conflitos e de Direitos Humanos. Então, dentro dela, lidamos com mediação, algo de arbitragem e também com a atuação no sistema interamericano e no sistema ONU. O acervo da Procuradoria Geral do Estado é formado por processos de ambos os sistemas, então existem casos como Marielle Franco, por exemplo, que são do sistema ONU, e existem todos os casos do sistema interamericano. Do sistema interamericano, para fazer aqui uma classificação muito rápida e bem genérica, a Procuradoria atua basicamente em processos que dizem respeito a chacinas, a unidades prisionais e a proteção de vulneráveis, menores testemunhas em processo criminal e defensores de direitos humanos. A PGE tem esse acervo, o acervo do sistema interamericano é muito mais importante que o da ONU, muito maior, mais dinâmico, não importante em relação à relevância, mas importante em relação à dinâmica. e é composto por esses três grandes grupos. Eu vou passar muito rapidamente pelo grupo das chacinas, para dar uma ideia geral de quais são os casos. E eu começo com a chacina de Acari. Por que eu começo com esse caso? Esse caso gerou para a PGE também uma inovação. O Estado do Rio de Janeiro habitualmente não aceitava participar de procedimentos de solução amistosa e foi nessa gestão com o órgão criado e que o Estado começou a aceitar participar de procedimentos de solução amistosa. e na chacina de Acari o Estado participou desse procedimento. Infelizmente, não foi possível chegar a um acordo. É provável que o caso seja levado à corte. Mas, por conta do procedimento de solução amistosa, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro promulgou uma lei tratando do pensionamento e da reparação moral e da construção de um memorial em homenagem às vítimas da chacina de Acari. Essa chacina aconteceu há 30 anos atrás. É um caso muito simbólico de um, talvez, um nascedor da milícia de um grupo chamado Cavalos Corredores e que praticou o tipo, que deveria ser o tipo penal de desaparecimento forçado de inúmeros adolescentes, o que se supõe é que eles também foram, os corpos foram jogados no mangue, porque é um ambiente propício a que não sobre nenhum resíduo, nada que possa ser periciado. E o caso mais simbólico desses, das chacinas, é o chamado caso Favela Nova Brasília. A Favela Nova Brasília é um caso, é uma favela que faz parte do complexo do alemão. Até hoje, até a última vez que eu consultei as estatísticas, é tido como a comunidade mais violenta do Estado e ela é muito simbólica sob o ponto de vista de atuação do sistema interamericano, porque a sua decisão, há muito pouco tempo, foi utilizada como razão de decidir na chamada ADPF das Favelas, que é a ADPF 635, argüição de descumprimento de preceito fundamental, número 635, sob relatoria do ministro Edson Fachin, e ele deferiu uma cautelar utilizando a sentença do caso Favela Nova Brasília, determinando que o Estado cumprisse algo que já constava da sentença da Favela Nova Brasília, e a sentença é de 2017, essa cautelar foi deferida este ano, obrigando o Estado do Rio de Janeiro a construir uma política pública, editar um plano de redução da letalidade policial. Mais uma vez, a PGE chamou para si a responsabilidade, e, por provocação do procurador-geral, foi criado um grupo de trabalho com a participação da PGE e das instituições de segurança, para a edição desse plano de redução, e aconteceu pela primeira vez na história da PGE, no auditório Machado Guimarães, uma audiência pública da área de direitos humanos para discutir temas de direitos humanos, e que foi uma experiência, para mim, ímpar, eu nunca havia participado de uma audiência pública, muito menos coordenando uma audiência pública, com a importância que foi essa audiência, teve a participação de inúmeros coletivos, a audiência era para oitiva da sociedade civil, porque defensoria pública do Ministério Público e Ordem dos Advogados do Brasil foram ouvidas por escrito, responderam à provocação por ofício, e foram muitas horas, porque muitas pessoas se inscreveram, vários representantes das chacinas, mães de acari, familiares da Nova Brasília, enfim, vários coletivos, foi uma experiência única que eu carrego para sempre, e que o núcleo, a atuação no núcleo já me proporcionou essa experiência. E aí eu gostaria de citar uma primeira grande dificuldade, e que, perdão, eu não me recordo quem que me antecedeu, e que passou por alto, acho que foi o professor Val de novo, me parece que nós, eu detectei uma primeira enorme dificuldade, que diz respeito, tem origem no ensino jurídico, e por isso eu fiz questão de enaltecer a presença de alunos aqui, de graduação, de pós-graduação, há muitos anos atrás nós vimos aí uma crescente, uma onda de criação de muitas faculdades de direito, e que por alguma razão, que não vem aqui ao caso, resolveram se limitar a faculdades de lei, e não faculdades de direito. Pareciam ser grandes cursos preparatórios para a OAB, só que duravam cinco anos. E isso provoca situações como as que eu já presenciei. Colegas do meio jurídico passam por mim, mas agora você está atuando naquele negócio de direitos humanos. Me diz uma coisa, essas decisões internacionais, isso não precisa cumprir, não. É muito comum, não é engraçado, mas é mais comum do que deveria ser. E me parece que há, só para citar dois casos, para quem acredita ainda, porque o direito internacional, me parece que, no ensino jurídico brasileiro, foi tratado como um subdireito durante mais tempo do que podia, do que nós podíamos suportar. fazer tirado da classe do que nós já falamos. Então, enfim, há realmente uma origem no ensino jurídico, a minha impressão está correta. Só para citar dois exemplos de força, demonstração de força da corte interamericana, interamericana, a corte interamericana, no caso, Plácido de Sacarvalho, ao estabelecer o cúmputo em dobro dos dias cumpridos dentro dessa unidade, não há uma outra forma de enxergar. Ela simplesmente alterou a aplicação de uma lei nacional em um estado da federação. No caso, dois, porque o complexo de curado em Pernambuco também teve o mesmo ponto resolutivo. Mas, se isso não é uma demonstração de eficácia, de força, eu não sei mais o que é. No caso, favela Nova Brasília, a corte determinou que o estado agisse, criasse uma política pública específica, quando é uma atribuição do estado. Sobre as unidades prisionais, o estado do Rio hoje tem quatro unidades prisionais inseridas no sistema. O plástico de Sacarvalho, que, como meus antecessores mencionaram, já está no âmbito da corte, existe uma sentença para ele, e três outras unidades, Evaristo de Moraes, Jorge Santana e Alfredo Tranjan, que, se não me engano, é Bangu três, não é isso? Dois, desculpa. Essas unidades, essas últimas unidades, estão no âmbito da Comissão Interamericana. E a Comissão passou a monitorar muito mais de perto essas unidades a partir da pandemia e estendeu medidas cautelares, trouxe a medida cautelar inicialmente deferida para Jorge Santana, não abrangia a unidade Alfredo Tranjan, e essa unidade foi trazida para dentro da medida cautelar, numa nítida ampliação do objeto inicial, por conta de uma movimentação, a cadeia pública Jorge Santana recebia exatamente, professor Val, pessoas ditas de terceira idade e pessoas em estado de saúde muito precário, colostomizados ou feridos a bala, amputados, enfim. Eu, nessa mesma linha também do que mencionaram, eu prefiro saber do que eu falo e não falar de ouvir dizer, eu já estive por duas vezes nessas unidades, no Plácido, no Evaristo de Moraes, na Jorge Santana e na Alfredo Tanjan, uma em setembro de 2020, quando uma missão de órgãos federais esteve aqui para visitar essas unidades por conta das medidas do sistema, e uma em abril desse ano para supostamente constatar uma evolução. essas experiências foram únicas, foram extremamente, impossível passar por essas experiências e sair sem estar abalado, enfim. e houve sim uma evolução, como mencionaram, o Instituto Plácido de Sacarvalho está numa situação infinitamente melhor do que esteve, contudo, as outras três unidades que estão ainda no âmbito da comissão sofrem de problemas estruturais graves, questões de saúde, de fornecimento de água, tudo como foi mencionado. Como eu já tomei aqui o sinal do acabou, eu vou me permitir, para finalizar, só para não perder o cacuete do processo, o que me parece bastante evidente é que aquilo que nós estudamos como teoria geral do processo, não dá conta de explicar os fenômenos, as categorias jurídicas, os conceitos utilizados dentro do sistema interamericano. Eu, inclusive, numa brincadeira com o professor Siddhartha, chegamos à conclusão que um bom nome para ele poderia ser processo interamericano. Não me parece que ali seja possível usar o conceito de resistência à pretensão, porque não me parece que nos dias de hoje um Estado democrático de direito possa resistir a uma pretensão de defesa dos direitos humanos. E não me parece que o que dá margem à discussão, que são os detalhes referentes ao cumprimento das decisões, seja suficiente para configurar uma lead. E aí eu não vou me enveredar sobre a clássica discussão calamandrei e carnelute se a lead é ou não elemento essencial do processo. O que me parece é que no processo interamericano não existem opostos, não existe ponto e contraponto, argumento e contra-argumento e pretensão e resistência. O que me parece é que são forças que seguem no mesmo sentido e num único vetor. E que pode haver a discussão sim quanto ao cumprimento ou algo muito específico, a forma de fazer um memorial ou o valor de uma indenização, mas isso não me parece suficiente para categorizar a discussão como uma pretensão qualificada, uma pretensão resistida como lead. Me parece que os atores atuam num único sentido, num vetor. E com isso eu deixo, finalizo, deixando uma questão em aberto. Talvez essa perplexidade criada pelos conceitos, pelas categorias do processo interamericano e que nós não conseguimos ainda entender porque estamos enxergando eles sob a ótica da teoria geral do processo, talvez um caminho para entendê-los, seja entender o processo interamericano como um processo estrutural e que se torne estrutural não com a formulação da petição inicial, da denúncia, da representação, mas ele se torna estrutural com a sentença, porque as sentenças da corte são altamente complexas. Elas não raras vezes determinam alteração de estrutura administrativa, criação de órgãos, criação de tipo penal, alteração de competências, todos são elementos típicos de um processo estrutural. Então, talvez seja um caminho para alguém se aventurar a escrever uma teoria geral do processo interamericano e partir da perspectiva não da nossa teoria geral do processo clássica, mas da perspectiva de um processo estrutural, da teoria geral do processo estrutural. Vivemos tempos extremamente difíceis, extremamente difíceis. Os direitos humanos nunca foram tão questionados. Mas o filósofo italiano Giorgio Agamben tem um livro excepcional sobre o estado de exceção, que não fala só sobre o estado de exceção oficial, mas sobre o estado de exceção das coisas. E ele menciona que o estado de exceção é perigosíssimo porque ele vem sobre a forma legal daquilo que não pode ser legal. Reescrever o passado é muito perigoso. Esquecer é mais perigoso ainda. Que tenhamos melhores dias para os direitos humanos. Muito obrigado.